Barra dos Coqueiros, vamos voltar a serra, vamos voltar no 15, Macedo aqui, junto, continuando com a nossa trajetória. Barra dos Coqueiros merece mais um prefeito, renovando de novo. Obrigado, meu povo, vamos juntos em busca da continuidade do desenvolvimento de Barra dos Coqueiros. É isso, precisamos dessa vitória, Barra! Todo bem de Barra dos Coqueiros, nós, com certeza, quando eu falo nós, somos todos que participamos dessa luta. Nós estamos nesse corpo a corpo para continuar o desenvolvimento que a Barra vem tendo nesses últimos sete anos e meio. E pode ter certeza que o desenvolvimento vai continuar e vamos acelerar cada vez mais para a gente trazer melhores dias para o nosso povo. Então, beijos a todos, vamos seguir em frente. Obrigado, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza que o Brasil será o nosso futuro do Brasil. O Brasil será o primeiro de janeiro, vai conduzir o destino. O Brasil será o primeiro de janeiro, vai conduzir o destino. O Brasil será o primeiro de janeiro, vai conduzir o destino. O Brasil será o primeiro de janeiro, vai conduzir o destino. O Brasil será o primeiro de janeiro, vai conduzir o destino. O Brasil será o primeiro de janeiro. Obrigado.